Música Se segura porque a partir de agora o negócio é comigo! Tá começando o Geração Gazeta, nossa revista eletrônica! E você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu e que vai acontecer na cidade! Música 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 Se inscreva no canal. Bem, está chegando agora o quarto festival Amazônia Moroçaico, motocicleta, rock and roll, muita música boa e gente bonita a partir de agora na tela do Geração Gazeta. Eu estou aqui no quarto festival internacional de motociclismo, comigo Cassiano, meu brother amigo da Amazônia Eventos. E aí meu brother, que coisa bonita isso aqui, bicho. Muito legal essa proposta de trazer esse evento para cá, para o Parque da Maternidade. A gente tinha feito ano passado e ano retrasado lá no Parque de Exposição, que foi também muito sucesso, você esteve lá, a gente brincou. E aí rolou essa ideia de trazer o evento para abraçar a cidade e a cidade abraçar a galera que vem de fora. Aqui a gente trouxe todas as concessionárias, a Honda, a Suzuki, a Yamaha, o Recall Motos que está aqui com a gente, o Marcelo dando todo o apoio junto com o Shalom. As melhores bandas da cidade fizeram aí apresentações lindas aí nesse evento. Então a gente está muito, muito feliz de estar proporcionando isso, movimentando o turismo. Eu estou aqui no stand da Suzuki, estou com o Alex Cruz, tudo bem meu brother? Como é que está? Que é um dos organizadores desse evento lindíssimo, cara. Então, Zezinho, essa é a realização de um sonho meu educaciano, a gente vem trabalhando nisso há muito tempo, investindo há muito tempo. E, pô, está consagrado o evento, a gente tem recebido muita gente aí de fora do estado, inclusive. Pô, sucesso, está muito... Eu gostei do local, cara, essa ideia foi, ó... Exato, trouxemos lá do Parque de Exposições, aqui para o Parque da Maternidade, porque entendemos que aqui a população tem um acesso mais fácil, é um lugar mais agradável. Aproveitamos os 15 anos de aniversário, de comemoração da construção do parque e trouxemos o evento para cá. Belo evento, bem visitado, um sucesso. Eu estou aqui no festival, e uma das atrações do festival está aqui comigo, meu amigo Alan Mucário, que é motoqueiro também, não é isso, Alan? Estou, meu irmão. Eu tenho paixão por moto desde muito novo, desde a minha infância, se duvidar. Eu já pregava os postos dentro do meu quarto, né? E colecionava revistas e tudo. Como é que você está vendo esse festival, cara? Cara, é muito massa. O Cassiano já... a gente já tem uma parceria de muitos... de longos anos. E o Cassiano é um batalhador, é um cara que tem essa vibe rock'n'roll, moto, e o cara viaja, é um cara inteirado. E sempre que ele pode, ele me chama para a gente estar participando desses eventos que... Pô, está bacana, massa, e estamos juntos. E um dos convidados da noite é Tássio. Tudo bem, Tássio? Que vem de onde, Tássio? Vem de Recife. E aí, cara, como é que é essa jornada? Ah, só festa, só alegria. Uma viagem dessa só tem dificuldade eu saí. Largou, tudo alegria. Há quantos anos você pilota uma moto? Bom, eu tenho 62 anos e tenho moto desde 17 anos. E viajo, acho que... Desde os anos 80 eu já viajo de moto. Já foi para onde, cara, tanto? Olha, aqui no Brasil eu já rodei todos os estados, já passei em todas as capitais. Na América do Sul também eu já fiz todos os países. Eu fui a Ushuaia, na Terra do Fogo, eu fui quatro vezes. Eu fui ao Alasca, saindo de Recife, eu fui e voltei. E fiz outra viagem bem interessante também, que fiz uma volta ao mundo. Passando por alguns países da Ásia, passando toda a Transsiberiana e chegando no Norte da Europa. Para fazer esse tipo de viagem, qual que é a parte mais difícil, cara? Ah, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil é largar, é sair de casa. É ter coragem de sair de casa? É, é desprender, porque depois que você sai, só tudo acontece de bom, tudo vai dando certo. Eu já estou aqui no stand da Record Motors, estou com uma novidade, estou com um Shalom. Shalom, que carro é esse, meu brother? Esse aqui é o Maverick X3, uma novidade de mil cilindradas turbo. Que lindíssimo, um design futurístico, não é isso? É isso mesmo, é muito lindo, é um design futurístico, como você mesmo falou, certo? Nós mandamos buscar uma novidade aqui para o evento mesmo, para mostrar ele, né? E as pessoas poderem vir aqui e prestigiar esse novo modelo aqui da BRP. O que a gente encontra mais aqui no stand? Além dessa novidade aqui, nós trouxemos outra novidade, nós trouxemos também um triciclo ali. É amarelinho? É amarelinho lá, que é o Spider. Também mil cilindradas também, lindo ele. E as motos? E todas as motos nossas também, nós trouxemos uma variedade de motos aí, né? Para o público conhecer nossas motos, né? A Yamaha, ela está esse mês com promoções, com taxas imperdíveis, financiamentos em até 48 meses. Tudo de bom para o cliente chegar lá na concessionária e fazer um bom negócio. Agora sim, o cliente está em casa agora, quer saber se aceita a moto dele de entrada. Sim, a gente traga a sua moto, traga, a gente vai fazer uma avaliação, verificar o estado dela. Se tiver tudo perfeitinho, pode trazer a sua moto, que a gente troca ela na compra do Anova. Bem, eu estou com a Angela Perucci aqui, direto do Peru, para esse festival lindíssimo, não é isso? Sim, este, hace já 8 anos que vengo andando em motos, sempre andado em motos pequenas, scooter. É um placer, é um gusto estar aqui presente, ser partícipe deste evento, que é o melhor que há. Como é que é vir rodando do Peru, cara, para cá? Eu tenho medo disso, bicho. É um pouco tenso, é um pouco cansativo, mas é paixão por a janta, é paixão por a carretera, é paixão por a moto. Então, você o faz com todo o coração. Veio solita ou com a mamãe? É minha companheira, amiga. Amiga não é mãe, não? Não, é amiga. Você quer a mãe? Não, amiga. Amiga de Peru, que vem acompanhando-me. Primeira vez em Brasil, primeira vez em Brasil. O que você está achando deste evento? É muito agradável, é muito hermoso. Como eu digo, é a primeira vez que estou em um desses eventos muito grandes e, na verdade, é tudo o que eu esperava. Eu estou aqui no estande da Honda, comigo, Marcelo Dias. Primeiro, parabéns. Lindo, hein, bicho? Obrigado, Zé. A gente, mais uma vez, participando dos eventos motociclistas, né? E o Cassiano e o Alex, que estão já há cinco anos com a Amazônia Motorcycle. É um evento que está crescendo, está mostrando a cara aqui no norte do Brasil. E é esse sucesso que você pode ver. A Butris é o nome dele, estou com um doctor aqui. Tudo bem, doctor? Que é dentista, doutor. Cara, como é que é? Dentista e motoqueiro? É uma paixão, são duas paixões, né? Uma é o trabalho, que é... E o motociclismo está na vida da gente, desde sempre. Então, a gente está aí, sempre vivendo esse mundo à parte, né? Vocês são quantos aqui? Nós somos dez membros aqui no Acre, mas dentro do Brasil, nós somos oito mil irmãos. Oito mil, cara. Quem está em casa agora, que tem uma moto em casa e quer fazer parte dos Abutas, como é que faz? Pode ou não pode? Pode. É vir com a gente, estar junto com a gente, não. Até porque o motoclubismo, quem entra no motoclube não é a moto, é o integrante. Então, basta ter o espírito, o biker, ter a vontade de participar e vir conhecer o que é o motoclubismo e participar. Olha, você que está sentado no sofá, nem pensa em mudar de canal, eu saio agora para um pequeno intervalo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto